Pessoal estamos saindo aqui agora da empresa mostrar pra vocês um pouquinho da cidade aqui aonde nós pegamos a carga vamos parar no posto de combustível daqui a 60 mil pra nós tomar um banho e colocar combustível também beleza? Então se vemos lá no posto de combustível e aí chegando aqui no posto de combustível agora vocês podem ver ali combustível no CASH SIC19 e no cartão SIC25 ou seja, vamos pagar aí segunda ali SIC25 só que como a Prime tem desconto nesses postos aqui depois eu tenho que olhar as coisas que a Prime está pagando não olhei ainda acho que é 3, 3 e alguma coisa não chega nem 4 dólares não entrada por aqui como é, às vezes espera aí eu estou entrando olha olha muitos caminhões já parados já vocês podem ver, podem perceber olha aqui eu falo pra vocês agora quantos que a Prime está pagando aqui nesse posto assim que eu parar bem aqui vou fazer vou fazer o seguinte segundo as informações que nós temos aqui na Prime deixa eu só dar uma olhada aqui está pagando 3,86 ou seja de 5,25 eu vou pagar 3,86 5,25 menos 3,86 1 dólar e 39 de desconto isso é muito bom né cara vou completar o tanque vou colocar também na carreta o meu DIF tem mais de meio tanque então tá bom vou lá colocar combustível neguinha tá deitada descansando uma chuvinha dessa né parceiro uma chuvinha dessa estrada viajando você acha o que? você acha que ela não deita? hum deitou agora também ela tava estudando e acabou de deitar mas eu deitaria cara nossa senhora se tiver oportunidade só ouvindo ali o barulho da roda chuvinha tranquilo nossa a temperatura tá boa aqui agora exatamente está deixa eu ver aqui quantos graus que está aqui agora estamos na cidade de Santo Antônio na Flórida está 23 graus aí tu imagina nossa senhora deitar e dormir e ficar de boa entendeu? assistir um filme tranquilo hoje não é dia de trabalho não moçada não é dia de ficar ó na cama deitado entendeu? mas nem todo mundo pode né usufruir dessa chuvinha mas eu também estou aqui curtindo essa chuvinha dirigindo também tá bom pra caramba os brutão ali ó cada bruto mais bonito que o outro amarelão ali internacional o branco frontline o branco ali ó Peterbill o outro também com os escapamentos pra cima se não me engano é internacional também todos os tipos ali de caminhão ó bruto demais vamos colocar combustível aqui agora eu volto tá vendo? tá vendo? rapaz rapaziada ó 603,44 aqui na bomba Aí tu pega o que? Pra saber quantos que eu vou pagar, tu pega 116.06 vezes 3.86. Aí você vai saber quanto que eu vou ter desconto desse valor aqui, beleza? Agora eu vou colocar aí na carreira onde está funcionando. Fora de serviço, fora de serviço, fora de serviço. Olha aí, nós aqui. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho aí, rapaziada. Tiquitinho. Isso já é diferente. Pequenininho. Isso já é pequeno, fecha aí. Nós estamos com a mala de lavar roupa, cara. Resolvendo lavar roupa, só que não está funcionando. Complicado. Mas isso é não muito grande. A duchinha boa, daquele jeito. A duchinha boa, daquele jeito. A duchinha boa, daquele jeito. Oi, gente. Olha a jantinha aqui de hoje. Um arrozinho, com açafrão, um peixinho aqui. Olha aí. É quase uma moqueca, uma imitação, né, gente? A gente não tem todos os ingredientes aí no Brasil, mas a gente faz o que dá. Será que ficou bom? Depois a gente pergunta para o Negão. Rapaziada, o que vocês falam para mim? E aí? O que é isso, amor, que tu fez? Uma moqueca. Moqueca, gente. Olha isso. Uma tentativa de moqueca, né, gente? Perdoei quem é especialista, cozinheiro aí, mas a gente tenta. Vamos comer, moçada. Bom dia, bom dia, rapaziada. Acabamos de covar os dentes aqui na West Area. Beleza? O Brutão está lá na frente. West Areazinha aqui em Ocala, onde nós dormimos. Depois daquela hora, dirigimos aí mais ou menos 50 milhas dos postos de combustível que nós tomamos banho. Falei, vou parar hoje, por causa que não estou a fim de dirigir muito, não. Olha o Brutão do Amazon Prime aí. Da Amazon Prime. Ficou aqui, bad vazia. Os companheiros já saíram para trabalhar. Ontem aqui, olha, cheio de caminhão, cheio, cheio, cheio. Estava lotado até lá na porta. Aí aqui no meio tem também áreas para os carros parar. E lá do outro lado, lá atrás, também tem área para caminhão também. Ou seja, é muito grande essa área aqui. Acabamos de covar os nossos dentes. A moça aqui. Bom dia, gente. Tranquila. Cara de quem acordou. Cara de quem acordou agora. Vamos pegar a estrada aí, moçada. Está faltando aí 1.050 milha ainda. Ainda estamos aqui na Flórida. Essa oeste de área fica localizada na cidade de Ocala, na Flórida. Beleza? Estamos aqui ainda. Vamos pegar a estrada, vamos tomar um café. Sem pressa, beleza? Que essa carga ainda está marcada para entregar. Depois da manhã ainda. Eu tenho o dia inteiro. Hoje o dia inteiro. Tenho amanhã o dia inteiro. E ainda um pouquinho do outro dia ainda. Ou seja, depois da manhã. Beleza? O Brutão está aí. Daquele jeito que vocês já sabem. Está sem chave? Deixa eu abrir para você. Neguinha está sem chave. Moçada, minha chave fica grudada na minha calça aqui. Em 24 horas. Só tiro essa chave quando eu vou trocar de roupa. Entendeu? Aí eu pego a chave e coloco em outra calça. O Brutão está de boa. Está bacana. Está chique. Tudo bom também. Ó. Greminha. Bem cortadinha. Diferenciado. Entendeu? Diferenciado. Deixa eu ver se o silho ainda está aqui. Está perfeito. Fica a dia a dia aqui perfeito. Quantos graus está aqui agora, moçada? Então o solzinho choveu bastante essa noite. Dormi muito. Maravilhoso. Dormi muito bom. Agora está a 25 graus aqui na Flórida. 25 graus é uma temperatura muito boa. Beleza? Depois de uma chuva ainda. Está bem fresquinha aqui hoje. Ó. Os pneuzinhos ali. Está bacana. Pessoalzinho ali andando com cachorro. Bem legal. Bem legal. Os pneuzinhos aqui, ó. Tchau. Jogando o bruto. E piu aí atrapalhando o meu bicho. Como sempre, né? Que jeito, moçada. Ó. Choveu tanto que limpou o trovão. Vamos pegar a estrada aí então. Acelerar. Vou dirigir aí hoje provavelmente aí umas 500 milhas. Vou tentar dirigir umas 500 milhas. Porque ainda tem amanhã o dia inteiro também, sabe? E essa carga aí eles não aceitam antes. Não adianta chegar. Como eu falei pra vocês que eu ia tentar lá chegar antes e tal. Por causa que dá pra chegar. Eu conversei com a empresa. A empresa falou que não tem como. Aí eu vou fazer o que, né? Acelerar por aqui. Vamos devagarzinho aí. A neguinha ligou o caminhão pra mim. Que susto. Que susto. Imagina tu falando e a moça liga o caminhão. Cidadão e motorista. Agora a Enor volta aí, beleza? Vamos acelerar aqui. Pessoal, é o seguinte. Hoje a Stephanie, segundo ela, vai fazer o que, amor? Um bolinho de frigideira. Um bolo de frigideira, beleza? Vamos ver como vai ficar. A primeira vez que ela tá fazendo isso. Sem açúcar, sem farinha. É light. Light. Ela tá vendo o vídeo ali no tablet. E eu mostro pra vocês o resultado aí, beleza? Como que vai ficar isso aí. Enquanto isso, tô aqui arrumando um vídeo pra vocês. Pra vocês assistirem um vídeo bem legal, beleza? Então tamo junto, é nóis. Agora eu volto aí. Com um bolo de frigideira que nós vamos tomar café hoje, hein? Maravilha. Rapaziada, olha o bolinho que a neguinha fez. Bolinho de frigideira aí, ó. Banana com canela. Maravilhoso. Olha que delícia. Top, rapaziada. Recomendo, hein? Bora comer aqui. Bora pra aqui. Alba pra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, paramos o bruto ali pra nós tirar nossos 30 minutos de descanso. Não pode. Animais aqui. Ó, o rest areazinha. Bacana, legal. Vamos dar uma volta aqui e mostrar pra vocês. Entendeu como que é aqui. Parece que tem um lago ali pra baixo. Vamos lá ver se a gente consegue ver esse lago. Lugazinho pra você parar, tomar um café, fazer um piquenique. Ali pra você comprar algumas bebidas, algum snack também. Parada de carro ali embaixo. Tem bastante também parada de carro ali. Bem legal. Ali é o banheiro. Vamos lá na frente. Não pode entrar carro aqui das 7 da noite às 7 da manhã. Mas tá fechado. Vamos mostrar pra vocês aí como que é. Ó, o Steffi ali passando. E aí. Fiz fechar aqui, ó. Com barreira. Mara, vai dar um rolezinho aqui. Mostrar pra vocês como que é. Belezinha? Ó, ali é a água, ó. Ó, vê a água bem ali, ó. Tem um lago bem grande aí, ó. Estamos no estado de Alabama. Ó, muita natureza aqui. Muitas árvores. Pessoal, ainda tá faltando 600 milhas pra nós chegar no nosso destino. Onde nós vamos entregar a carga. Não vai dar tempo de chegar lá hoje. Mas como eu disse, né. Essa carga tá marcada pra entregar só depois da manhã ainda. 10 horas da manhã. Vamos dirigir mais aí 70 milhas pra parar em outra restiária. A outra restiária que nós vamos parar é maior do que essa. Tem mais espaço pra dormir e tal. Aparenta ser bem melhor. Essa daqui. Tô me explorando aqui. Mostrando pra vocês. Bom que nós já fazemos uma trilha aqui na natureza, né. Bem legal. Olha aí pra vocês verem. Como que é aqui, ó. Tem luz. Piquenique ali, ó. Provavelmente quase ninguém vem aqui porque tá bem sujo. Mas já veio alguém aqui, ó. E deixou rastros. Deixou um negócio aí. O pessoal não leva, não joga fora, né, gente. Ó, aqui, ó. Parece que vem aqui. Água ali, moçada. Que bonito. Nossa senhora. Ó. Dá pra descer mais um pouquinho por aqui, ó. Olha que lindo. É um lago gigante aqui, ó. Dá pra descer mais aqui, preto. Ó, ali, ó. Tomar cuidado, né. Um buraco ali. Tomar cuidado com as cobras, aranhas, alguma coisa. Parece ser, né. Parece ser, né. Não, bem aqui só. Vou mostrar pro pessoal ali, ó. Olha que bacana. Que top. Muito bonito, hein. Muito bonito mesmo. Natureza aí, ó. Muitas árvores. Legal. Ali tem água, parceiro. Pode vacilar ali, não. Se cair ali, já era. Não só vendo a fundura. Mas aqui deve ser raso. Pra lá deve ser um pouquinho fundo. Ó. Vai deixar naquele like, hein. Fala, negão. Rastiária top. O que é rastiária, rapaziada? A rastiária é onde você para ali. Pra tirar um descanso. 30 minutos. Pra dormir também. Eles podem dormir. Pode ir no banheiro. Descansar. Passar a noite. Tranquilo, entendeu? Não tem problema não. Gosto bastante. Geralmente eu durmo mais na rastiária. Eu gosto, assim, passar no posto de combustível. Tomo banho. E vou dormir na rastiária. É bem melhor. É mais. Parece que a gente tá, assim, viajando e não trabalhando, sabe. Parece que estamos viajando. Acampando. Acorda no rastiária. Num lugar assim, sabe. É legal, é legal. Como, por exemplo, aí. Essa noite passada, nós dormimos na rastiária. Hoje vamos dormir de novo na rastiária. Entendeu? Então, interessante. Gosto bastante. Somente assim, ó. Você vem, ó. Lá pra lá tem mais água também, ó. Só que eu não vou pra lá, não. Vai ter mais água pra ali. Aqui é a casinha, ó. Aqui é a casinha onde tem os banheiros. Essa aqui é a simplesinha, mas tem a rastiária que é chique. Coelho pra mulheres. Cabelo dos homens. Banheiro dos homens. Espere eu aqui, neguinha. Agora eu volto. Olha o cabelo dos banheiros. Bacaninho os banheiros. Limpinho. Limpinho. Fumadinho. Sempre tem papel higiênico. Entendeu? Legal. Top. Tem música bem chique. É a pula em vocês, né? Segurança aqui, ó. Carro em dedo pra ir dar manutenção aí. Beleza? Olhei aqui, ó. Tem 20 paradas pra caminhões. Ou seja, cabe 20 caminhões aqui, ó. Do outro lado da pista também tem outra rastiária. Se vocês dão pra ver o caminhão saindo lá do outro lado. Tem outra rastiária. Pessoal, saindo aqui da rastiária. A próxima rastiária que nós vamos parar pra dormir. Está marcando aqui 1 hora e 40 minutos. 74 milha. Tá falando que tá com trânsito, com acidente lá na frente. Então vamos ver se chegar lá e ainda tiver alguma coisa. Eu mostro pra vocês. Se não, nós nos encontramos na rastiária, beleza? Grande abraço. Bora acelerar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Já chegamos aqui na resta área onde nós vamos descansar Aqui já está cheio O comandante aí, ó, xerife Tranquilão Ali tem mais espaço do outro lado Pensei que não ia ter espaço pra mim não, moçada Vai ter espaço aqui pra nós, ó E muito espaço, graças a Deus Vamos parar bem aqui, ó. Lá, 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 cá. Lembra? Nós já paramos bem aqui no cantinho. Bom salve aqui que vamos dormir. Até amanhã. Valeu!